Olá, meu nome é Jane, neste vídeo irei falar de um filme chamado O Preço da Manhã ou In Time no inglês. Pra quem nunca ouviu falar deste filme, ele se passa em um futuro onde as pessoas trocam o tempo para sobreviver. O tempo é o dinheiro. Só que quando esse tempo acaba, você esvede, simplesmente. Na verdade as pessoas tem um limite até os 25 anos e para ultrapassar, ou você teria que ser rico ou meio que ter muita sorte e ganhar uma doação. O que acontece com o protagonista interpretado por nada mais nada menos do que Justin Timberlake. Quando eu assisti esse filme eu achei du*** porque é uma história muito envolvente, sabe? Você meio que fica imaginando como seria o mundo se ele fosse controlado desse jeito. Lembro que sempre que eu ia esquentar algo no micro-ondas e zerava o tempo, eu brincava simulando a cena da morte. Talvez eu seja retardada? Talvez. Minha nota para In Time é 10. É um filme que envolve reflexão e que faz muito sentido quando as pessoas dizem que o tempo custa dinheiro. Vale muito a pena assistir. Bom, é isso. Me siga nas redes sociais, compartilhe este vídeo, deixe o joinha e se inscreva no canal. Espero você no próximo vídeo.